Oi pessoal, tudo bem? Está um dia lindo aqui fora, não dá pra acreditar. Passarinho cantando, flores maravilhosas na árvore, uma grama verde. Henrique achando aranhas. Ela tá falando comigo? Olá aranha, tudo bem? Você quer cantar música? A dona aranha subiu... Stop! Stop! Eu vou ficar nesse fundo de flor aqui e falar com vocês que tá muito bonito. Mas hoje a gente veio aqui fora pra limpar a janela, lavar a janela. As crianças podem ter prazer em ajudar a gente e a contribuir no trabalho de casa. Também aprender muito no processo. Existe uma atividade chamada window washing, que é lavar a janela. E que crianças a partir de dois anos já podem fazer. A Vivi tá na escola, então eu tô aqui com o Henrique sozinho. que é legal dar uma atenção também especial, apresentar uma atividade separada só pra ele. É isso que a gente vai fazer hoje. E eu vou mostrar como que eu montei a cestinha, que foi super fácil. Então esses são os materiais. É uma cestinha, uma garrafa de spray. A mistura pra limpeza é muito fácil e maravilhosa. Super simples. Metade de vinagre, da medida de vinagre, pra metade na medida de água. Só isso. Se você quiser deixar um cheirinho muito gostoso, você pega óleo essencial. Eu misturo um cheirinho de menta, que aqui é peppermint, que é o meu aroma favorito. E eu coloco bastante, umas 15, 20 gotinhas. E o óleo Tea Tree, que é o Melaluca, que ele é super, super bom pra limpar. Ele desinfeta mesmo. É o Melaluca. Você coloca aqui. E o cheiro fica maravilhoso. Também a mesma medida, umas 10 ou 15 gotinhas. É bem a olho mesmo. E também ao gosto do aroma. Como você já fez várias vezes também, você sabe. É, isso é verdade. Isso é verdade. Você vai aprender. Garrafinha de spray, funil. Tá pronto. Um rodinho de pia, uma esponjinha e toalhinhas pra secar. Henrique, A hora que você terminar de comer amendoim, você me fala? Aí eu vou te mostrar a atividade de lavar a janela, tá bom? Você quer me ajudar? Porque olha como que tá a janela ali, ó. Tudo escrito. O ano passado, as crianças usaram giz próprio pra vidro pra desenhar aqui. E ficou um ano essa sujeira. É hora de limpar, né? Vem ver essa janela aqui. Aqui tem uma cestinha com spray que você gosta. O rodinho. Sabe como fala esse em inglês? Esse é squid. 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 Aham. Tem uma esponja. Fala esponja. 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 E tem toalhinha. Tá bom? Eu vou mostrar pra você como que faz aí a sua vez, tá bom? Então a gente vai começar com o spray. A gente vai fazer assim, ó. Um, dois. Aí eu vou pegar esponjinho. Ó, filho. Aí, ó. Vou espirrar de novo pra enxaguar. Um, dois. Ah, tio. Eu passo o rodinho. Mamãe, vem aqui. Vem aqui, mamãe. Você vai fazer esse cara. Vem aqui. Ó, aí. Vai enxugar com a toalhinha. Agora é a minha vez, mamãe. Agora é a sua vez. Você quer tentar? Sim. Quer? Sim. Pega a esponjinha pra tirar, pra limpar primeiro. Ah, esponjinha. Sabe, sabe. Você sabe, sabe? Isso. Isso. Esfrega a esponjinha pra limpar bem. Passa o spray e passa a esponjinha. Aham. Olha a esponjinha. Oi. Acabei. Acabou? Então usa a esponjinha pra limpar tudo. Você precisa espirrar mais, né? Espirrar mais? Aham. É tentador, né, filho? Ó, vai limpando com a esponjinha. Tá, tá. Põe aí no chão. Pode pôr no chão. Mamãe. Ó, como limpou. Aham. O que é esse barulho? Quantos barulhos aqui fora, né? É esculpa. É esculpa, será? Sim. Pode ser. Assim chegou. Ainda não, mas daqui a pouco, né? Eu acho que esse barulho é do escubas do vizinho. Você terminou? Não, não terminei. Ainda não? Pode ficar. Isso. Passa o rodinho. Vai cair, mamãe. É assim mesmo. Passa lá de cima, ó. Põe o rodinho lá de cima. Isso. Aí passa pra baixo. Assim, ó. Vai tudo pra baixo. Agora só que tem que espirrar mais. Peraí. Vai. Agora vai lá de cima. Uau! Olha como ficou limpo no meio aí. Passa assim. Assim. Aham. Você quer enxugar a janela? Enxuga as áreas. Uau! Agora você consegue ver o escritório, né? Eu também tô ouvindo o passarinho. Que gostoso é fazer... Limpar a janela e ouvir o passarinho, né? Como vocês viram, como é muita sujeira, normalmente uma criança de dois anos não vai fazer perfeito. Mas essa é a beleza do processo. Isso que é muito incrível dessas atividades, de vários processos. Porque eles vão se interessar de novo. Quando é algo muito fácil, eles já vão perder interesse logo. Quando é algo um pouco mais desafiador, eles vão fazer por um tempo. Vão fazer mais. Vão ficando melhores cada vez que passa o tempo. Então, como tá um tempo bom, eu posso deixar essa atividade aqui fora disponível pra eles. E quando a Vivi chegar da escola, eu vou oferecer pra ela também. E vocês vão ver, claro, níveis diferentes aí de habilidades. Porque a Vi já tem cinco anos e meio e ele tem dois anos e meio. Então aqui, ó. Limpou bastante já, né? Mas a gente tem que estar disposto a deixar. Assim. Ou então a gente pode limpar depois, né? E não necessariamente sua janela tem que estar rabiscada, assim. Pode ser uma janela comum do dia a dia. Porque a gente não limpa a janela também. A gente não limpa o vidro. E água com vinagre é maravilhoso pras crianças limparem. Muito legal. Ok, agora é a vez da Vivi. Estamos no dia seguinte. Ela está em casa e eu queria mostrar pra ela como faz e ver se ela acha interessante. Né, filhinha? Porque você lembra quantas janelas a gente sujou? Tem bastante coisa, né? Então assim, ó. Você usa o spray. Um, dois, três, quatro. Aí você usa a esponjinha. Aí ainda está um pouco sujo, né? Aí você enche a água. E aí, você usa o rodinho. Aí, ó. Você pode pegar a toalhinha. E enxugar. E secar. Olha como ficou limpinho. Ali dentro do escritório do papai ele vai conseguir enxergar bem, né? Porque vai estar limpinho. Olha que diferença. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, ó. Aqui, ó, tem o livro da Dani Noce, a Vi fica em cima da janela aqui com o Ricardo. O Ricardo fica sentado ali dentro, depois tem que mostrar o escritório do papai. Aí ela fica nesse cantinho aí, né filha? Escritório da Vivi Essa é a que mais tá precisando, né filha? Essa tá bem suja. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vocês viram que é incrível? É uma atividade tão simples, mas tão poderosa. Aí você vai falar, mas Flávia, por que é importante que a criança faça isso? Por que é importante praticar essas habilidades do dia a dia? Porque essas habilidades são necessárias pro nosso dia a dia. E a maioria das crianças ficam muito frustradas quando não conseguem fazer alguma coisa e aí ou elas ficam chorando, pedem pra alguém fazer ou então faz mais ou menos. E não tem nada melhor do que desenvolver essas habilidades para sua própria autoconfiança. pra você se sentir bem, pra você ter uma ordem no ambiente, pra você ter uma ordem na sua vida e pra você começar e terminar uma atividade. Isso é uma das coisas mais desafiadoras do dia de hoje, né? A gente concentrar, a gente começar a fazer alguma coisa, terminar e ficar orgulhoso. Eu falei, Vi, não dá um senso de satisfação, né? Ela falou, o que que é satisfação? Eu falei, é um sentimento muito gostoso de... Eu falei, nossa, eu consegui. E ela falou, aham. E é claro, de novo, a janela não vai ficar perfeita. Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo alguma coisa. Então toda vez que a gente aprende algo, a gente faz de um jeito, a gente vai melhorando, vai melhorando e vai ficando master nessa atividade e nessa habilidade. E aí quando você fica muito bom em alguma coisa, você muda pra algo mais desafiador. Que é essa a beleza do mundo. E começa bem pequenininho lá, agora aqui, com dois anos, com cinco anos. Eu espero que vocês possam aproveitar essa atividade na sua casa, preparar essa atividade simples pras suas crianças. Avaliem o vídeo e, principalmente, compartilhem com as pessoas que você acha que pode se interessar por esse assunto. E antes de você ir embora desse vídeo, eu queria que você comentasse uma atividade satisfatória que você gosta de fazer, que você tem orgulho de fazer e que te faz bem. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!